Ontem, Floriano viveu momentos de terror. Uma pessoa morta, várias pessoas feridas, medo, caos e um show na nossa cidade. Antes de qualquer coisa, eu quero me solidarizar a cada uma das pessoas que viveram esse terrível momento. Mas quero chamar a atenção para um pronunciamento que fiz essa semana na Câmara Municipal, cobrando melhoria no combate à violência pública de Floriano. Precisamos dar melhores condições de trabalho ao Batalhão da Polícia Militar, aumentar o contingente, reestruturar a delegacia. Precisamos chamar o Ministério Público para trabalhar junto com eles no combate às drogas em Floriano, que hoje são responsáveis a cerca de 90% dos crimes cometidos. E precisamos também cobrar do Poder Público Municipal melhoria na iluminação e punição aos donos de terreno baldio que permitem usuários de crack se multiplicarem pela cidade. Podem dizer que foi um evento e uma festa particular, mas nós estamos vendo isso se repetir em vários pontos de Floriano. Não é essa cidade que queremos. Para isso, junto com os nossos colegas da Câmara Municipal, iremos nos reunir essa semana junto à Comissão de Segurança Pública para trabalhar projetos que tragam medidas enérgicas e imediatas no combate à violência. O que ocorreu ontem não pode ficar em punho. Precisamos agir. Deus abençoe nossa princesa do sul.